Há instituições bancárias e tráfico de drogas na cidade de São Vicente do Ceridó. De acordo com a Polícia Civil, eles fazem parte de uma quadrilha responsável por roubos de carros. Com o grupo foram apreendidos meio quilo de cocaína, munições, armas, radiocomunicadores e material para roubar cofres. A polícia também apreendeu dois carros roubados. Os homens foram encaminhados para a central de polícia em Campina Grande e apenas um deles ficou detido. Tá, e é assim agora? Prende, leva para a central e solta na mesma hora. Pode isso, diretor. Os outros três suspeitos pagaram fiança e foram liberados. Agora me diga você. A polícia pede para a gente fazer denúncia, ligar no 97, fazer meio que um patrulhamento nas nossas ruas, por perto da gente. Aí a gente vai identificar alguma irregularidade, algum conduto inadequado, praticando algum crime. Faz a denúncia. A pessoa é presa com arma, rádios comunicadores, munições, material para arrombar cofre e na mesma hora são liberados. Para que prendeu? Gastaram gasolina. Gastaram combustível para ir atrás desse povo aí. Policiais arriscaram a vida. Policiais militares, provavelmente, arriscaram a vida para realizar essa prisão. E a apreensão, importante, já que esses materiais foram apreendidos, pelo menos retardaram aí alguma ação criminosa que estava provavelmente para acontecer. E aí quando chega na central de polícia, o que é que acontece? É liberado? Paga fiança. Eu queria saber o valor dessa fiança. Porque assim, pagaram fiança porque tem dinheiro. Se tem dinheiro e são especialistas em arrombamento de cofres e tráfico de drogas, esse dinheiro foi fruto de quê? Do crime? Esse dinheiro foi fruto do crime. Quadrilha especialista em arrombamento de cofres e tráfico de drogas, esse dinheiro veio de onde? Do cofre e das drogas. É claro ou não é claro? Você que está me acompanhando. Bora mudar de assunto, tá?